O Palmeiras é o time da mirada, o Palmeiras é o time do amor O Palmeiras é o time da mirada, o Palmeiras é o time do amor O Palmeiras é o time da mirada, o Palmeiras é o time do amor O Palmeiras é o time da pirata! O Palmeiras é o time do amor! O Palmeiras é o time da pirata! O Palmeiras é o time da pirata! Eu arrepiei toda, Paulo! Eu não tava esperando! Caralho, velho! Eu arrepiei também, eu aliciou de lágrima! Caralho! Meu alicião de lágrima! Meu Jesus Cristo! Você é louco! Vamos ganhar sua porra! Aqui é um pouco difícil! Sim... Que agora é hora do Meu Palmeiras! Palmeiras! Meu Palmeiras! Palmeiras, meu Palmeiras Palmeiras, meu Palmeiras 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 Aproxima Doudou! 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 Aproxima Doudou!